Oi gente, tudo bem? Hoje nós viemos fazer uma hidratação no cabelo, né Samuel? Estou aqui com o Samuel hoje. Oi gente! E aí nós vamos fazer a hidratação, vamos usar a mesma hidratação para o nosso tipo de cabelo. Falar nisso, deixa eu soltar o meu. Eu tinha esquecido. E esse é o meu cabelo todo amassado, que eu estava de trança. Então nós vamos fazer a mesma hidratação e ver como é que reage no meu cabelo e no cabelo. O meu cabelo é um 3C, com algumas partes 4A. E o do Samuel é um 4A, eu acho misturado com 4B. Então vamos ver qual vai ser a diferença e bora lá. Então para poder fazer essa hidratação individual, você vai precisar de duas colheres de sopa de qualquer creme. O creme que você escolher de hidratação. Duas colheres de mel. Duas colheres de leite de coco. E aí é só misturar tudo isso e aplicar no cabelo depois de lavado. Então cabelo lavado, nossa mistura tá aqui. Bora lá. Agora aqui é só você dividir o cabelo e começar a passar o creme e ir luvando mecha a mecha. Como o Samuel tem muito mais cabelo, a gente dividiu em mais mechas e eu também acabei dando uma ajudinha. Então a gente passou primeiro o creme, depois vem luvando cada mecha e já fazendo o twist pra poder ficar mais fácil. Então gente, nós colocamos esse papel filme aqui, ó. E deixamos mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho no cabelo. E agora nós vamos tirar pra poder lavar e ver o resultado. Então agora a gente vai enxaguar. Então vamos enxaguar e depois totalmente seco. Então gente, este foi o resultado da nossa hidratação. O cabelo do Samantão já tá finalizado, já tá garfado. E o meu só foi secando naturalmente, eu jogando pro lado pro outro pra ele poder ficar um pouco mais volumoso. Mas é isso, é o resultado, eu gostei muito. E aí Samantão, o que você achou? Ah, eu adorei o resultado final. Assim, pra galera que gosta muito de definição, eu acho que essa hidratação é muito boa. É? Porque os cachos ficaram bem definidinhos. Adorei. E também o cabelo ficou super macio. E tá bem gostoso, assim, de pegar assim. E realmente o cabelo fica com o cacho mais definidinho mesmo. Eu acho que por causa do mel ali, ajuda bastante. Então essa hidratação funcionou pros nossos dois tipos de cabelo. O meu cabelo tem um cacho um pouquinho mais aberto que o do Samuel. Ele tem muito mais cabelo do que eu. Então a hidratação deu certinho pra nós dois. Foi perfeita aquela quantidade. E pras pessoas que quiserem fazer, é só você usar duas colheres de cada coisa ali, que vai funcionar pra uma pessoa só. Mas aí se você tiver um pouco mais de cabelo, você pode colocar assim umas três, quatro colheres. Porque aí deu ideal pra ficar encharcado mesmo o cabelo. E ficar com muito creme. Então é isso aí. Então é isso. Se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra gente. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. Ou deixar a rede social do Samuel aqui embaixo também. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!